Nós vamos falar agora sobre um levantamento encomendado ao Ibope Inteligência que apresentou um raio-x do estágio no Brasil, principalmente com a chegada da pandemia de Covid-19 e das paralisações e mudanças na dinâmica do trabalho. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Mônica Vargas, que é Superintendente Nacional de Operações do CIE. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia, obrigado pelo convite e bom dia a todos. Nós que agradecemos. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, então, sobre essa pesquisa, né? Como ficou a questão do estágio durante a pandemia de Covid-19? Essa pesquisa, é importante ressaltar que ela acontece durante, se aplica todo o ano, para que possamos identificar um prêmio que o CIE lançou, que são os melhores programas de estágio. E, através desta pesquisa, nós identificamos várias situações neste cenário da pandemia. Fala um pouquinho para a gente, então, o que vocês identificaram nessa pesquisa? Dá uns detalhes para a gente. Perfeito. Em relação à pandemia, em específico, nós identificamos que 54% dos estagiários, eles permaneceram nas organizações, trabalhando, desenvolvendo as suas atividades de estágio, presencialmente, e 46% realizaram o estágio na modalidade estágio remoto. É importante ressaltar que, desses 46%, 84% de fato ficaram remotos e 16% não desenvolveram atividade nenhuma, isso nos chamou bastante a atenção. Além disso, que é o cenário Covid, né? Que mudou toda a forma de atuação do mundo do trabalho, nós identificamos também algumas outras situações sobre a Bolsa Auxílio. O que vocês identificaram sobre a Bolsa Auxílio e também se esse número, né, de 54% dos estagiários que continuaram, né, suas atividades durante a pandemia, surpreendeu vocês, né, no momento de desemprego, muitas empresas fechando, a gente vê aí que mais da metade, então, dos estagiários continuaram as suas atividades. É importante reforçar aqui, 54% dos estagiários, na realidade, todo o universo entrevistado permaneceu no estágio, a diferença é que 54% permaneceram nas suas atividades, na estrutura física da organização. Então, isso mostrou pra gente, na verdade, os 46% que ficaram em home office, mostrou uma rápida adaptação das organizações também no programa de estágio. Ah, sim, então, pra deixar bem claro, né, que não que esses 46% foram demitidos, mas, na verdade, trabalharam em home office, metade, então, metade, metade, praticamente, né. Você ia trazer também mais um aspecto dessa pesquisa pra gente? Isso, outro aspecto da pesquisa foi em relação à bolsa auxílio, né, um ponto que nos chamou muito a atenção sobre as despesas, né, os itens que esses jovens passariam a usar ali em relação à bolsa auxílio com as despesas. E 70% relataram que passaram a ajudar no sustento da família. Isso é um índice que mostra aí todo esse cenário econômico que a pandemia tá refletindo no momento, no mundo do trabalho, na questão dos familiares, então, esse é um indicador que apresenta que o estágio tá sendo relevante aí pra essa questão do sustento da família. Essa pesquisa, ela me fala a data, né, dessa pesquisa e se, pra agora, 2021, também a expectativa de que se mantenha, né, que os dados acabem se mantendo. A pesquisa, ela teve início no final do ano de 2020 e ela finalizou ali as respostas no período ali de abril de 2021. Sobre cenário, a gente percebe que a pandemia ainda se encontra aí numa situação crítica e a nossa observação é que as empresas estão começando a abrir novas vagas, mas aqueles que estão estagiando continuam pelo mesmo cenário. Metade é desenvolvendo suas atividades nas organizações fisicamente e a outra parte de uma forma remota, ou seja, toda adaptação aí frente a toda a situação do Covid-19. Por conta disso, vocês acabaram até identificando as empresas que acabaram, né, saindo da forma presencial e estão totalmente online, porque muitas precisaram tomar essa decisão nesse momento, né? Sim, muitas empresas precisaram tomar a decisão e nós percebemos que o estagiário fez parte dessa decisão, isso que é interessante, né, o estagiário hoje, ele faz parte de toda a estrutura organizacional das empresas, então, assim, quando ela decide para o seu funcionário, ela também toma a decisão para o estagiário. Agora a gente abre um pouquinho, né, em relação aos estágios no geral, não especificamente sobre essa pesquisa, mas o que você percebeu nesse período de pandemia? As empresas acabaram chamando mais estagiários? A gente sabe que o custo, né, por conta do estágio, ele é menor. E, senhor, abriram-se, então, mais oportunidades para os estagiários? Logo no início, abril de 2020, nós percebemos uma queda significativa nas vagas de estágio. E essa queda, ela continuou aí por alguns meses e se a gente compara 2021 com 2020, a gente começa a perceber um crescimento, mas nada se compara a 2019. Então, a gente percebe, sim, um aquecimento nas novas vagas, mas sempre comparando o ano passado. Se comparar a 2019, a gente percebe ainda que tem muito caminho pela frente. Esse momento é um momento ideal para que o estudante procure ali uma vaga de estágio, tem vagas abertas. Me conta um pouquinho como está esse cenário, né? É de esperança para os estagiários? Sim, é um cenário de esperança para os estagiários. Eu digo esperança remetendo até à pesquisa também, porque os estagiários que fizeram avaliação das organizações, 90% sinalizaram satisfação em estar aprendendo e desenvolvendo algo dentro das organizações. Então, o estágio, ele passa a ser uma esperança porque ele é uma referência para essa entrada profissional. Agora, sobre as vagas, ainda temos poucas vagas, as empresas podem investir mais nessa possibilidade, haver novas vagas de estágio, se ele fica aqui à disposição das empresas, para que a gente possa oportunizar o ingresso ao mundo do trabalho desses jovens, uma parcela da população tão carente de empregabilidade. E o que um jovem estudante precisa ter para conquistar essa vaga, né? Se reclama muito, né? Eu acho que você escutou isso já milhares de vezes. Que querem experiência, mas o jovem não tem experiência. É ali o seu primeiro emprego, a sua primeira oportunidade de trabalho. Então, como ele chega para essa entrevista? Como ele se apresenta? Onde ele se inscreve, né? Para poder ter oportunidades? O estagiário, ele pode fazer a inscrição através do site do CEE, www.cee.org.br. Lá no próprio site, ele já faz esse processo de preparação, porque temos uma série de cursos à distância, exatamente pensando nessa preparação. Não há que se falar da experiência profissional, ele vai adquirir no estágio, mas é importante, sim, ele trabalhar uma série de competências e habilidades, algo mais subjetivo, que vai requerer ali dele na entrada e nesse ingresso no mundo do trabalho. E o CEE fica à disposição desses estudantes para capacitá-los adequadamente. Ah, fala um pouquinho para a gente, então, desses cursos online. Eu já gravei várias vezes no CEE, já acompanhei várias aulas, né? Ali de forma presencial. E como levar esse ambiente, que também é de muita troca, né? Entre o professor, as experiências e também o aluno, agora para o ambiente virtual. O CEE tem dezenas de cursos à distância, cursos de curta duração, né? Com tutoria, certificação, sempre pensando no ingresso no mundo do trabalho. Então, cursos sobre essa questão de como se comportar, se preparar para uma entrevista, matemática, português, né? Questões muito importantes no dia a dia para aplicar ali, como redigir um e-mail, que ele vai ter, tem que ter muita atenção em relação a isso. Mas, além disso, também educação financeira, administração do tempo. Então, tem uma lista de cursos à disposição do estudante. É importante também que ele possa, ao ingressar ali, acessar o nosso site. É importante, eu o convido a fazer um teste comportamental para que ele possa se conhecer. É importante que esse estudante passe a se conhecer para montar ali um mapa de estratégia do que se qualificar. Então, ele faz esse teste. Depois desse autoconhecimento, ele busca ali traçar um plano de voo, vamos dizer assim, né? Para que ele aprimore os conhecimentos e depois, na sequência, consiga essa tão sonhada vaga de estágio. Aí, depois que a gente voltar ali para o presencial, os cursos vão continuar online também? Sim, os cursos para os estudantes que ainda não ingressaram no mundo do trabalho e que têm o interesse pelo estágio ou pela aprendizagem, que são os dois programas que o CIE atua, eles podem acessar, sim, e continuarão à distância. É algo que veio para ficar, o CIE já tinha experiência, né? De aplicar cursos à distância e a gente vai continuar assim mesmo pós-pandemia. Ok, eu agradeço, então, as informações de Mônica Vargas, Superintendente Nacional de Operações do CIE. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.